Minha gente, agora eu estou, pessoal, na Cleide Fashion Kids. Fica aqui em Caruaru, na quadra, a Rua 7, tá certo? Na Feira da Fundac, pessoal. É bem pertinho aqui, ó. Esse aqui é o númerozinho pra contato, tá bom? Tem o Instagramzinho também pra quem quiser falar com eles, ó. E esse aqui é o número pra contato. Vocês podem falar pelo WhatsApp. Eles enviam, pessoal, correio e excursão. Vê que legal, né? A partir de 10 peças, eles já enviam pra vocês, ó. Vê que cada coisa linda que eles têm aqui. Eu vou mostrar logo pra vocês a localização, ó. Fica aqui na quadra A, tá vendo? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Fica bem pertinho, não sei se vocês veem. Ali já é o açaí, logo lá na frente, né? E aqui, nessa rua, logo no comecinho já fica eles aqui, ó. O box dele. Ó, vai cada vestido lindo, pessoal, que eles trabalham. Eles têm do PP até o GG. Vê que legal, né? Pra quem pergunta, assim, pra numeração, pessoal. Eles disseram que tem do ano até 10 anos, tá? Então, tem até o GG. Esse daqui, ó, é um GG já, né? Eles disseram que esses aqui, pessoal, ficam num valor de R$35,00 no varejo e R$33,00 no atacado, tá? Esses aqui do grande, né? Que são os tamanhos maiores, ó. Vê como tão lindo. E tem eles, assim, que ficam de R$28,00 no atacado e R$30,00 no varejo, tá? A partir de 10 peças, pessoal, já fica no valor de atacado, tá bom? Vê cada coisa linda que tem, né? Com esses temas assim. Vê que lindo. Da Ariel, né? Da Mônica. Cada um mais lindo do que o outro, pessoal. Aí tem do PP até o GG, ó. Vê cada um lindo. Vê aqueles de cima como tá lindo. Ô, amigo, aqueles de cima ali é quanto? É o mesmo preço? É R$30,00? R$30,00 no atacado. Ó, pessoal, esse aqui, PMG, né? Pronto, PMG, pessoal. Aqueles lá de cima também, ó, R$28,00. Deixa eu tentar focar mais pra vocês verem, ó. Agora aquele ali de pérolazinho, pessoal. Esse daí fica num valor de R$60,00, ó. Não sei se você tá vendo esse branco. Tem mais deles aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Esse daqui. Que tem todo um detalhe, né? Toda uma pedrazinha, ó. Fica R$60,00 no varejo e R$58,00 no atacado, tá bom? Ó, todo com tulizinho, né? Todo forradinho, pessoal. Tem ele assim, ó. Vê que lindo que tá esse daqui, o rosinha. Esse daqui fica R$60,00 e R$58,00 no atacado, viu? Aí eles têm do PP até o GG. Agora esses aqui de tema e aqueles ali estampados, ele falou pra mim que fica no valor de R$30,00 e R$28,00 no atacado, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês mais o que são. Que lindo. Ó, esse aqui no xadrezinho, pessoal. Que coisa mais linda. Tá super lindo, né? Ó, esse daqui é o de R$28,00 e R$30,00 no atacado. Ele precisa ser estampado aqui, ó. Vê que lindo. Super lindo, né? Ó, esse aqui de lacinho. Lindo, lindo, pessoal. Tá bem arrumadinho os vestidinhos dele, né? E o bom que eles enviam, pessoal, correio e excursão. Aqui na feira é tão difícil a gente encontrar assim, pessoal. É tão difícil que quando a gente encontra, tem que aproveitar. Esses aqui tudinho, né, amigo? É tudo de R$28,00, né? É isso. Vê que legal, pessoal. R$28,00 no atacado, né? R$28,00 no atacado, isso. Olha aí, gente, que legal, né? Dá pra vocês aproveitar agora, fazer o pedido de vocês. Ele vai enviar pra vocês, correio e excursão. Tá super legal essa dica de hoje, pessoal. Pra quem quer uns vestidinhos arrumadinhos, né? Todos forradinhos. Deixa eu ver esses aqui, ó. Pra vocês verem como eles são por dentro, ó. Tem dois forrinhos, né? Tem um de baixo e tem um outro. No caso, tem esse dentro. Esse outro e esse aqui, que é a... Essa é a saia, né? Ó, pessoal. Deixa eu mostrar o xadrezinho também, como tá lindo. Então, vocês falem, entrem em contato nesse que eu falei pra vocês, tá bom? Se vocês não quiserem comprar exatamente aqui, diretamente, como eu falei pra vocês em outros vídeos, tem assessoria, já que eu já indiquei no canal pra vocês. Então, vocês podem falar. Que ela pode vir comprar pra vocês aqui também, tá? Aí, é só vocês acertar com ela direitinho como é que ela trabalha. Que ela compra e envia pra vocês. Então, é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. Assim, o YouTube avisará quando tiver vídeo novo de um canal. Até a próxima, pessoal!